As últimas horas foram muito movimentadas. No CT, presidente Luiz Carvalho, a principal joia da base do Grêmio trabalhou. E Renato está encantado com o jogador do time Sub-20. Nós vamos falar sobre os movimentos para ganhar reforços para o final de semana. Além disso, Keylor Navas, ex-Real Madrid, foi oferecido. E os valores são pagáveis. Depois da vinheta, todas as movimentações das últimas horas. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a adversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para você ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. KTO.com. Lembrando que neste sábado tem KT Rock na Auditória Araújo Viana. Os ingressos estão sendo vendidos pela Simpla. Show de atração, tá? Tem muita coisa boa. KT Rock, sábado. Então, né? Te prepara, coloca uma roupa legal e vai curtir o show. Eu quero falar com você sobre as últimas horas. Afinal de contas, muita coisa aconteceu mesmo, tá? Foi um dia bem movimentado no Tricolor e eu inicio lá no CT Presidente Luiz Carvalho porque uma atividade de integração ocorreu. A categoria de base do Grêmio, ou time sub-20, foi chamado, convidado para um treinamento. Isso é muito normal, mas o Grêmio colocou requintes de evento. O Grêmio transformou esse jogo, que normalmente acontece entre time sub-20 contra time reserva, por vezes até o time titular, numa oportunidade de avaliação, de troca de informações entre os profissionais, tanto do sub-20 quanto do time de cima. E é óbvio que algumas observações foram feitas. Gabriel Mech, por exemplo, trabalhou no time sub-20 e ele é cotado para estar no grupo do Campeonato Gaúcho no ano que vem. A gente sabe que o Gabriel Mech tem negociações, inclusive com o Chelsea, próximas de serem concluídas. Nunca são, mas estão próximas de serem concluídas pelo que se fala no bastidor. O Renato, além disso, tem um favorito nesse time sub-20, que é o garoto Alisson. A informação é do repórter Eduardo Picão no canal do Eduardo Picão aqui no YouTube. Alisson deve ganhar mais oportunidades de treinar entre os profissionais, porque a característica do atacante chamou a atenção do treinador. Ou seja, daqui a pouco é mais um garoto que começa a aparecer aí e mais um garoto que ganha oportunidade no ano que vem no Campeonato Gaúcho. A gente sabe que o Mech está na fila, mas o Alisson daqui a pouco aparece também, assim como foi o Gustavinho, o Gustavo Nunes, né? Que ganhou espaço no gauchão, furou a fila e hoje está jogando na Premier League. Há um motivo específico também para o trabalho dos garotos acontecer lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Isso se deve a um jogo nesta quarta-feira, três horas da tarde. O Grêmio encara o Juventude. Mas calma lá, é o Grêmio que está disputando a Copinha, a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Os garotos estarão reforçados por alguns atletas do time profissional que vão ganhar ritmo. Uma estratégia que está sendo adotada pela comissão técnica do Renato Portalope. Mike, Diego Costa, Nathan Fernandes, Ronald, Milan e Rodrigo Caio vão atuar no jogo desta quarta-feira. Destaque especial para o Diego Costa, que está voltando, vai ganhar minutos e se espera que ele tenha condições de jogar boa parte deste confronto diante do Juventude e mostrar que está pronto para os desafios do Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, o Diego Costa tem apenas três jogos disputados neste Brasileirão, então recuperar o Diego é considerado um reforço. Há um porém nessa história. O Diego Costa, teoricamente, está fora de qualquer maneira do jogo contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Isso porque ele pegou dois jogos de suspensão por conta da expulsão naquele jogo lá de abril contra o Bahia. Mas o Grêmio está trabalhando para reverter esta situação. Há um pedido de efeito suspensivo já feito junto ao STJD para a liberação, tanto do Diego Costa quanto de Renato, que pegou quatro jogos de suspensão e, na teoria, está fora dos confrontos do Tricolor neste mês de setembro no banco de reservas. O Grêmio aguarda uma resposta vinda do Rio de Janeiro, mas até o presente momento, tanto o Diego quanto o Renato estão fora do compromisso de retomada do Tricolor no próximo domingo contra o Red Bull Bragantino em São Paulo. No CT, presidente Luiz Carvalho, também tivemos a confirmação de um problema. Fábio, lateral direito, foi diagnosticado com um problema muscular na coxa direita, uma lesão de grau 1B e a expectativa é que fique de fora por aproximadamente duas semanas. O lateral direito Fábio estava ganhando mais espaço nos planos do Renato. O mau momento de João Pedro sinalizava uma mudança na lateral. Agora, com a lesão do Fábio, João Pedro deve ter sequência, inclusive pela necessidade. Sobre o mercado de transferências, a Rádio Imortal, através do Caliel Dornelis, publicou que Keylor Navas foi oferecido ao Grêmio. Ex-goleiro do Real Madrid, Keylor Navas é um jogador de destaque no cenário internacional, mas ele está buscando, no final da sua carreira, mercados alternativos. E olhou para o mercado sul-americano, por isso foi oferecido para vários grandes clubes da América do Sul, entre eles o Grêmio, e o salário extremamente pagável, R$ 700 mil por mês. Convenhamos, um salário muito pagável. É o que ganha mais ou menos aí o Walter Kahneman. O Keylor Navas, acredito eu, seria titular do gol do Grêmio caso fosse contratado. Mas a gente tem, e isso é uma conversa de bastidor, que o Grêmio não tem interesse na contratação de um goleiro. E que contratar um goleiro seria apenas inflar a folha de pagamento. O Grêmio tem muitos problemas, inclusive, para resolver nesta posição em 2025. Porque deve voltar o Gabriel Grando, o Adriel está voltando, o Grêmio avalia, inclusive, reutilizá-lo, dependendo aí das observações a serem feitas. O Breno, o Grêmio ainda não conseguiu repassar e está treinando no CT Presidente Luiz Carvalho. Aí tem o Marquezinho, tem o Kaique. Enfim, são muitos goleiros. Não tem mais onde colocar, então não faria sentido contratar o Keylor Navas, não. Mas ele foi oferecido, guarda essa informação aí. Você, por acaso, contrataria ele? Escreve aqui nos comentários para a gente saber. Seguindo na pauta, a CBF vai dar um dinheiro para o Grêmio. R$ 7 milhões, mais precisamente. Esta é a quantia do ressarcimento por conta dos problemas da enchente. A CBF havia prometido um apoio financeiro aos clubes gaúchos. Vai pagar R$ 7 milhões para o Grêmio e vai pagar R$ 5,5 milhões ao Internacional. Como o Inter voltou para o seu estádio mais rápido que o Grêmio, o valor é menor. O Grêmio ganha R$ 7 milhões, pelo menos, para dar uma ajudada aí nos gastos, nos custos. Gastou bem mais do que isso, mas pelo menos dá uma ajudadinha essa grana da CBF. E a última informação. A Arena Porto Alegrense iniciou o processo de instalação dos novos refletores do estádio. E eles prometem demais. Diz que é um equipamento super moderno e que estará sendo utilizado no dia 22 de setembro contra o Flamengo. Este é o plano. O jogo contra o Flamengo está agendado para as 6h30 da tarde. Se fosse hoje, não poderia acontecer neste horário. Mas o Grêmio nutre a expectativa de que estará tudo em ordem até o dia 22 e o jogo. Ou seja, o jogo ocorrendo no seu horário natural, à noite, realmente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho